MÚSICA Olá pessoal, tudo certo? Aqui quem está falando é o Matheus Cassiano E nesse vídeo estou trazendo para vocês a segunda parte do jogo Super Mario Bros 3 Jogo exclusivo para o Super Nintendo E aí pessoal, antes de mais nada, como eu estou com o Mario pequeno Então eu vou optar por começar com a orelha de guaxinim, beleza minha gente? Eu esqueci como é que são os controles, acabei esquecendo um pouquinho Eu vou me lembrando aqui aos poucos, beleza minha gente? E esse poderzinho que eu peguei do P Indica que por mais que o Mario esteja com... Indica que por mais que ele esteja com a orelha de guaxinim Ele já está apto para voar, beleza minha gente? Vamos entrar aqui dentro desse cano E ativar aqui o P-Suite para ver o que acontece Tem essas moedinhas aqui azuis Pronto, pegamos aqui as moedinhas azuis e vamos voltar aqui para baixo Beleza minha gente? Sendo assim, vamos continuar nosso caminho aqui vindo aqui por cima E chegamos aqui no final da fase Bem, com a orelha de guaxinim com o poder de voo infinito fica fácil, né? É claro Opa, opa, aí E o primeiro item que a gente pegou foi o cogumelo A primeira ficha que a gente pegou Foi o cogumelo, beleza minha gente? Concluímos aqui a primeira fase Agora vamos para a parte de alinhar aqui as figuras Que consiste em alinhar Em que se houver a possibilidade de alinhação Vai sair ou uma flor Ou uma estrela Ou um cogumelo Dependendo do primeiro que a gente pegar Vamos ver o que a gente vai pegar primeiro Primeiro pegamos uma flor Aí eu vou ter que pressionar o botão ciclo assim que sair a flor Porque a gente vai ter que montar Através da primeira cabeça, beleza minha gente? Ah, levei azar Que pena Fazer o que, né? Acontece Vamos agora aqui para a fase de número 2 Você percebe que na primeira fase A gente conseguiu garantir o poder de voar infinito Mas agora a gente conseguiu recuperar o poder de voar Mas só que agora ficou finito Ou seja, você vai voar até uma certa limitação Uma certa proporção, beleza minha gente? O poder de voar Que antes era infinito No caso você podia voar o tempo que você quiser Na primeira fase A partir do momento que a gente avançou a fase Esse poder de voar infinito Não aconteceu mais Ou seja, não é bem infinito É finito porque Vocês não podem usar em apenas uma fase, beleza minha gente? Eita, agora a gente está mergulhando aqui Na água do mundo desértico Porque eu tinha até esquecido de falar Que o mundo 2 é o mundo desértico, beleza minha gente? Espero que agora saia o cogumelo Cogumelo, 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 cogumelo Por favor, cogumelo Vamos apertar para ver o que sai Saiu uma flor Que azar Não é pena, né? Mas o importante é que conseguimos concluir A segunda fase do mundo desértico Mundo 2 desértico Agora vamos para o castelo Ou seja, o... Aliás, castelo não, forte Eita Quase acabei me prejudicando Eita, no resta Ok Vai, pode cair aqui Achava que ia dar Mas não deu Mas fazer o que? Não tem problema não Vou só fazer aqui Uma configuração rápida Aqui Eu volto já Beleza minha gente? Bem pessoal Só ressaltando aqui para vocês Que eu estou de volta Tá bem tranquila aqui a fase E... Acabei perdendo outra parte do corpo do Mario Eita Acabei de perder outra... Tomei outro dano no caso Acabei perdendo o corpo grande Que virou o corpo pequeno no caso De novo Vai passando No caso Eu morri Morri Coisa boa, né? Agora é recomeçar Vamos Não tem como sair da fase Fazer o que, né? Vamos tentar outra vez Ok, vamos de novo Aí Chegamos aqui, vamos entrar aqui dentro Fomos teletransportados para a parte de cima E vamos seguir o nosso rumo Falei Já tenho apertado o botão errado, mas agora vou apertar o botão certo Duas mortes consecutivas em um só vídeo Eu vou começar com a flor Beleza, minha gente? Bora entrar aqui na fase novamente Ok, por enquanto estamos indo bem Que legal, hein? Tá, vamos ser conduzidos aqui pra cima Vamos embora Faz direito, mano Faz direito, por favor Ah, não adiantou de nada ter pego essa Essa origem de guaxinim Porque eu acabei sendo atingido pelo fantasma Vamos, vamos, vamos Aí Bora lá Aqui tá a porta, vamos entrar nela E acho que agora é hora do chefão Vamos lá Um Não Aí Aí, foi Derrotamos o chefão E Conseguimos aí uma bola com interrogação Beleza, minha gente? O item com a interrogação Bem, cozinha, mas destruiu o forte E agora vamos Vamos para uma parte especial Que é uma linha de cartas, talvez Se eu não me engano, são as cartas E são as cartas mesmo Nós temos aqui duas tentativas pra tentar achar a carta certa É um jogo da memória, no caso E nós temos duas tentativas, beleza, minha gente? Vamos ver qual vai ser Próximo E tem um cogumelo Não é um cogumelo, no caso Acabei me enrolando todo na hora de falar Perdão Pela fala aí, beleza, minha gente? Vamos agora selecionar a estrela Pra derrotar de maneira mais fácil Esse chefão aqui Esse mini chefão, no caso Esse lançador de bumerangue Que faz com que a gente Que faz com que a gente pule Na hora que ele jogar os bumerangues Ele não é um chefão, na verdade Beleza, minha gente? E agora vamos pegar aqui Esse bichinho da música E esse bichinho da música não serve de nada Só serve pra você Alterar a música do mundo desértico Beleza, minha gente? Não serve de absolutamente nada Eu vou confessar uma coisa pra vocês Eu confesso que eu nunca zerei Esse jogo do Super Mario Bros. 3 E eu tô começando a sentir um pouco de dificuldade A partir desse mundo Beleza, minha gente? Enquanto até aqui Tamo indo bem Uma morte Tô até vendo que vai dar game over Tô até vendo Tô até vendo Tô até vendo que vai dar game over Eita Pra evitar game over Então vamos voar Vamo voar, né? Ok Opa Tem como ele sente giro Mas acabei perdendo vida Do mesmo jeito Esse cara aí Que eu dei um Uma rodada nele Um giro Esse daqui O giro Porque eu não sei se você sabe Mas quando você Quando você pega A orelha de guaxinim Você também tem a habilidade De girar o rabo O rabo do Do guaxinim Espero que não pegue mal Eita Aqui tem que ter muita sorte Game over Primeiro game over Que legal, né? Dois mil anos depois Bem, pessoal Vamo nós de novo, né? Eu passei muita rei Passei muito tempo Pra eu chegar Nessa fase de número 3 Confesso que Eu acabei perdendo Bastante vida Mas vamos começar novamente Vamos ver o que tem aqui Só moeda Vamos ver o que tem aqui Uma estrela Agora Agora a coisa vai ficar Vai ficar mais tranquila Mais serena Agora vai ser massa Olha Temos aqui Uma nota musical Uma nota musical Que pula Vamos agora pular Aqui pra cima Vamos ver se é aqui Mais uma nota musical Não Não, ele não passou ainda Mas vamos alcançar Vamos aqui pra cima Ok Ai, ai Não tem como alcançar Acho que tem como Na verdade Chegando aqui Ótimo Ah, faz direito Mário Faz direito Eu já passei Tanta rei Aqui Tanta raiva Você Quer me Quer me deixar Ainda mais bravo Cara Colabora Ok Chegamos aqui Não tem problema Não Agora é só esperar A tartaruga Bater os cascos Nesses blocos Até a gente Liberar o cano Beleza Minha gente Ok Já podemos Vim pra cá Só moedas Ótimo Beleza Minha gente Passamos aqui Mais uma fase Mais tranquilo Conseguimos mais uma vida Aí pra compensar Minha nossa Quase eu fico Muito irritado Mas só que Quando eu tava Fazendo essa fase Em off Eu até esqueci De mostrar uma fase Pra vocês Na qual Tem esse cano aqui Certo A partir do momento Que a gente volta Desse cano A gente é cano do vídeo Pra esse cano aqui Sabe A partir do momento Que a gente entra Naquele cano A gente é Teletransportado Via outro cano Pra essa área aqui E essa área Tinha um cogumelo Na qual Se não me engano Era Os conteúdos Na qual A gente Que a gente Ia precisar No nosso caminho Durante a nossa jornada Pelos mundos Beleza Minha gente E eu peguei Uma pena Na qual Posso mostrar pra vocês Mas só que eu tinha Pelo antes Foi por isso Que eu tinha começado Com uma pena A fase número 3 Beleza Minha gente Vamos pegar o cogumelo Que é o que a gente tem Vamos pegar o cogumelo E vamos Para essa fase aqui De areia É a fase do sol O sol bravo O sol zangado Quando a gente Chega num Num acerto limite Da fase O sol Ele fica tão zangado Não sei o que o que aconteceu Se for a cão Não tô entendendo nada Será que a gente Tem que Será que a gente Vai precisar de outra coisa Aqui? Não sei Acho que a gente Vai precisar do casco O sol da tartaruga Prova ou não? Prova ou não? Prova ou não? Não tô nem nada Não sei como é que se passa Esse solzinho Acho que eu vou ter que conduzir A tartaruga Até Aquele localzinho De vento Não sei o que fazer Aí Deu certo Agora foi Não O sol não vai me pegar não Estamos de volta pessoal Consegui desvendar Aqui a maneira de passar a fase Primeiramente Pra passar por esse Furacão enorme Aqui de vento Você precisa pular por cima Dar um pulo bem alto E evitar com que o sol Nos persiga Beleza minha gente? Então precisamos correr O mais rápido que a gente puder Já estamos no finalzinho Ok Chegando lá Pronto Conseguimos passar mais uma fase Beleza minha gente? Chegamos Ao fim da fase Do sol forte E agora vamos pegar aqui Mais um item Vamos pegar o Vamos pegar a flor dessa vez A gente só pegava o cogumelo Agora vamos usar o da flor E aquele cogumelo Que eu tava mencionando pra vocês Que eu não tinha mostrado Que eu até entrei naquele Naquele cano Que nos conduzia Ao Castelo do cogumelo Era justamente isso aqui Agora a gente vai pegar mais um item Que vai nos ajudar No meio do caminho E ok Beleza minha gente? Vamos agora para a fase De número 4 Um dos dois bem desertos Ok Pronto Pronto Perfeito Ok Conseguimos pegar aqui A orelha de guaxinim Ok Mais uma orelha de guaxinim Para a ponta Ok Ah lembrei que Eu lembrei que essa Essa plataforma aqui Ela é formada Por uma parede Não é constituída Como aquela fase Sabe Não é como aquela fase De número 3 Se eu não estiver enganado Que foi aqui Deu game over Ok 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 Tranquilo Bom Terminamos aqui Mais uma fase E eu estou sempre levando azar Toda vez que eu pego Uma ficha na primeira fase Na outra fase eu pego uma diferente Agora vamos para a fase de número 5 Na qual agora tem esses cachorros de bombiombi Eu vou chamar de cachorro de bombiombi Até porque eles nos atacam com ferocidade Só que eles têm a cabeça de bomba Quase fui atingido Ok Por enquanto está me indo bem Esse mundo aqui deserto Eita Bom Então botamos aqui mais uma fase E consequentemente plantemos mais uma vida Tranquilinho Vamos agora enfrentar esse cara do bumerangue aí Ok Ok Só pular E pronto Pegamos o item do martelo agora O item que é o martelo no caso E agora vamos para esse local aqui Na qual consiste a gente alinhar As figuras Sendo que são Ou flor Ou cogumelo Ou estrela Qual vai ser a primeira figura A ser alinhada para as demais Vamos ver agora Primeiro a gente pegou quem? Pegamos a estrela Quando parar na cabeça da estrela Eu tenho que apertar o botão Vamos ver Ok Vamos lá Ótimo Ah Levei azar Que azar Rapaz Tudo diferente Outra vez Levamos azar Agora vamos para essa fase Talvez sendo a porta Que nos conduz Para a próxima fase Talvez Bem pessoal Estou de volta aqui Depois de ontem Eu ter ficado bastante indignado Acabei até desistindo da gravação Mas agora estou gravando No dia seguinte E agora um pouco mais calmo E Mais tranquilo Mais calmo E mais sereno E agora Vamos dar continuidade aqui Beleza minha gente? Espero não me irritar Assim como eu fiquei irritado ontem Quer dizer É a sétima tentativa Que eu estou gravando Hoje Exclusivamente Hoje E eu estou tentando manter O controle possível Beleza minha gente? Tomar cuidado aqui Ótimo Muito bom Vamos com a gente Pisar aqui Nessa tartaruga E dar um golpe Aqui dentro desse bloco Beleza minha gente? Vamos quebrar esse bloco Eu estou mesmo enrolado Fiquei tão nervoso Que até estou me perdendo Nas palavras Que coisa né? Eu lamento Mario Você está só errando Lamento muito Por eu ter ficado Bastante nervoso Por ontem Beleza minha gente? Parecia que não Mas eu fiquei muito nervoso Dois gameovers consecutivos Eu não estava conseguindo Passar as fases do mar Agora eu voltei Mais tranquilo Bom Deixa eu usar aqui O meu raciocínio Peguei aqui O meu persuíte Será que ele consegue pular Tando assim Como no Mario World? Não né? Consegue até Deixa eu ver se eu consigo Aí consegui Boa Beleza Mais uma vida Excelente Conseguir pegar Mais uma vida E recuperar A vida que Que compensa muito Compensa bastante Nós Compensa a gente No caso E tem que tomar cuidado Com esses bichinhos De casco Que anda por cima Do teto Beleza minha gente? Confessou muito Essa vida Que a gente pegou Que Que Cujo bloco Estava na Na parte Escondida Do cenário E enfim Estamos no final Da fase Consegui passar Depois de um dia Que eu vim Pra tentar Passar essa fase Consegui passar ela Que alívio Bem Por vida As dúvidas Vamos pegar Um itemzinho Especial né? Bem Vamos começar Com Com a estrela E agora sim Vamos para o castelo Do segundo mundo Beleza minha gente? Bem Não sei se vocês sabem Mas só que Segundo a minha visão É a primeira vez Que estou fazendo Um gameplay desse jogo E eu não sei se é assim É o mesmo esquema Do primeiro mundo Na qual o rei Se transformou Em um certo animal O primeiro se transformou Se eu não me engano Em uma enguia Uma cobra E no segundo mundo O rei se transformou Em uma joaninha Não sei se isso vai ser Assim para os outros mundos Agora comecei com a estrelinha Vamos ver quem é que vai parar aqui Durou tão pouco O poder da estrelinha Mas não tem problema não Vamos lá Eu acredito que é bem É um pouquinho mais complicado Em relação ao primeiro Até porque Ah É um pouquinho mais complicado Em relação ao primeiro Até Até porque É É o nível né À medida que aumentam os níveis Os níveis Aumenta a dificuldade também né Eu vim aqui por baixo Subir Ok Tá indo muito bem Vamos continuar aqui Seguindo aqui a trajetória E tem esses bichinhos Que ficam Essas tartaruguinhas Que ficam jogando ossos Ossos pequenos na gente É só pisar em cima deles Para que eles possam morrer Beleza minha gente E agora vamos ao cano Que nos dá acesso Ao chefão do segundo mundo Eita molesta Isso Primeiro foi Primeiro foi Isso Segundo foi Isso Foi Por fim Conseguimos a varinha E vamos Retransformar o rei Nesse segundo mundo E concluí de vez O segundo mundo Finalmente Demorei muito Mas tá lá Conseguimos passar O segundo mundo Recuperamos a varinha E agora Provavelmente Vamos ler Uma carta Feita pela princesa Agora A princesa é todo estuo Beleza minha gente Vamos lá ler Saudações Saudações Você pode Pisar em cima dos inimigos Usando O Curibus Show Chew Que é o sapato de curibu Não sei Ela Guardou uma joia Que vai nos ajudar A princesa Beleza minha gente Se vocês gostaram Desse vídeo Clique no gostei Se você não gostou Clique não gostei Pois equivale mesmo A sua seriedade Para demais conteúdos Eu peço a vocês A sua inscrição Que ative o sininho Para estar sempre notificado Quando sair um vídeo novo De qualquer série Que esteja rolando No canal Beleza minha gente Vale ser a minha tá Que estou produzindo Geralmente vídeos Aos Finais de semana Mas Pra que vocês estejam Atentos Pode sair avisos Também De alguma coisa Que pode mudar E pra isso Eu peço a vocês Que ative o sininho Beleza minha gente No próximo vídeo Vamos começar o mundo De água O mapa 4 Como vocês estão vendo aí Beleza minha gente Então é isso aí pessoal Valeu Deus abençoe vocês E até a próxima